O que é que tem uma sensação que agora vamos todos na mesma carrinha? Bora lá, Team Work, Team Work. É, palhaços. Vai tudo palhaço. Vamos tudo para a mesma festa. Até logo companheiros, meus amigos, grandes amigos. Amigo, tem mais encanto na hora da despedida. Até logo, meus amigos. Já está, está o piano. Só vos deixei juntar. Eu sou um time... Bora, meu amigo. Não fiques aí atrás. Ensina-os como é que se conduz este jogo. Graças, não só. Não! Não está fácil, não está fácil. Estão atrás de mim. Vou-me bater. Até logo, amigo. Já foste cá. Não está fácil. Não está fácil aí atrás, amigo. Eu espero por ti na meta. Amigo, não está fácil. Esqueci do início da... O que? A sério? A sério? A curva tramada agora. Lixei-me. Já me passaram, amigo. Já não consigo. Já vou ficar em segunda outra vez. Não pode ser. A recuperação do Rise. Querem ver? Quem para o bicho agora? Quem para o bicho agora? Não dá. Quem para o bicho? Come back is real. Come back, motherfucker! Eu vou estar errado. Quem para o bicho agora? Isso é o que vai lá em frente. Quem para o bicho agora? Quem para o bicho? Come back. Ai, o que? Só sei que alguém virou a boneca mesmo ao meu lado. Carreguei isso aqui. Desculpe. 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 Vamos ser todos amigos. Está a sério? E morreu. Ah, falhaste. Dá um toquezinho aí, amigo. Não! A sério? O que é que... Olha até, Zé. Talvez. E como é que este cara está a dar cabo tudo? É que ele não está aqui perto. Ele nesse cara está ao nosso lado, mano. Como é que ele nos rebentou? Ah, ele deve ter posto uma sem 4. Puta. Está bem, mas... Fica aí, Reis. Fica aí com o bicho. Está bem? Cuida deles. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado. Bora que eu ainda estou em segundo. Dá um toque, Reis. Vamos ser amigos. Não era um toque desses. Ei, quem parou bicho? Esse quer a minha amigança. Não, não. Mata o Wolf. Mata o Wolf. Não consegui. Wtf? Maluco, como é que ele me está a acertar, meu? Ei, já fiquei em novo. Oh, meu Deus. Uuuuh. Na sério? Que spawn aqui? Oh, mano. Só que eu tinha. Já tinha, então. Ganaste-me. Eu fiquei naquela vida apanhando. Vê? Já tinha apanhado lá atrás. Não confesso de me enganar, amigo. E lancei esse para apanhar este. Let's go. Deus. Mas não apanhei. Wtf? Passei por cima daquilo, não. Vamos consumir engaiado, amigo. Faz bem e dá certo. Eu não entendi o que ele pagou. Yeah. Não percebi um carazzo do que ele disse. Se não conseguiu. 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 Caminho errado. Caminho errado. Wtf? Como você é burro. Que coisa absurda. Não acredito, puto. Puto. Oh. A sério. Não acredito nisto. Fiquei então em décimo, mano. Oh. Tô em décimo. Que a gente consegue. Come back. Come back. Já tô em nono. Já tô em nono. Não há de dizer nada. Bora lá, amigo. Eu confio em ti. Até logo, amigo. Olá. Tô em 8! Estão em 8! Estão o songamonga a bater-me, vou deixá-lo passar. Oh shit! Até logo, amigo! Jungle. Bem-vindo ao jungle. Esta gente não se cala nem um bocadinho. O que é que anda ali? Um gajo vai andar de marcha atrás. Eu estou a ver, eu estou a ver. Nia? Nia? Eu meto-me a fazer... Este é este lugar. Comeback é real. Bora! Até logo! Até logo! Já foste, eu estou em sétimo! Onde é que tu andas, amigo? Oh, meu Deus! Vamos fazer um comeback! Vamos! Destrói os caminhos da tua frente! Não, eu vou para o Alcarim primeiro. Se não, eu vou matar. Estou aqui em cima da bocadinha de um checkpoint. Já estou a ligar o Nitro! Eu vou matar, eu avisei que eu vou matar todos. Vamos para, amigo! Passa por mim! Sou eu! Não me mates! Não, não! Já estou em sexto! Bora! Estou em sétimo! Bora! Bora! Que graça! Eu sou amigo de ele! Oh, vai! Bora! Eu te ouviste de me avisar! Oh, shit! Curva apertada! Não te fiz nada, meu! Podia ter lançado um missile! Vê lá! Não te fiz nada! Cê tá doido! Olha! 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 Estou atrás de alguém! Estou atrás de alguém! Iiiiii! Reis! Oh! 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 Oh não! Oh não! O que é que achas? O que é que achas? Anda Wolf! És tu? Até logo Wolf! Fica bem! Vai mandar missões? Não! Até logo Don! Não! Não! Oh shit! Onde é que esse gajo vai meu? Assim ganou-se! Que ganhou-se de mandar o... A bomba aquela! Até logo Wolf! Foi um prazer ver-te! Já vi! Já vi! Eu ainda vou passar alguém! Passa o Wolf puto! Ah pois vou passar o Wolf! Eu acho que vou ficar no podio! Como era? Também acho que vou ficar no podio! Mas não é hoje! Let's go! O que é amigo? Não pode ser! O que é amigo? Não pode ser! Estás em que lugar Dog? Quinto! E é porque a pista só tem duas voltas! Porque senão... Mas está ali um ao fundo acho eu! Mas não consigo ver! Já levei com mais mísseis aqui nesta corrida do que sei lá bem o que! Assim em vida Wolf! Oh! 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 Come back! Caraca! Come back! Ah! Falhei! Fiquei na esperança! Esperança! Aspirança! É a última a morrer! Fiquei em que lugar! Não me digas que ainda fiquei em quarto! Que lugar que é isto? Ah! Não digas que lugar é que eu fiquei! Ah! Estou a ver aqui um gajo que está todo lagado! É! É! Estás em um oitavo! Eu consigo! Eu consigo terminar! O Wolf ralou-me um sexto lugar! Não! 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 Não, não! Obrigado.